Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, vamos começar mais uma aulinha. A aula de hoje é a aulinha de projeto e nós estamos trabalhando o bichonário da floresta com os bichinhos e as letras do alfabeto. A letra dessa semana é a letra B, B de bola, B de boneca, B de brinquedo. Muito bem, e tem um bichinho que começa com a letra B, que é o que a gente vai fazer hoje, uma borboleta. Vamos lá? Para fazer a nossa borboleta, nós vamos precisar de rolinhos de papel, tá bom? Vamos começar? Nós podemos encapar o rolinho como nós fizemos com a abelhinha ou pintar assim com o guache, tá bom? Tia Najara, pintou esse de amarelo, mas vou pintar o outro de azul. Azul para fazer uma borboleta azul. Essa é a gente pintar o rolinho todo com a cor que você escolheu, tá bom? Pode ser azul, amarelo, vermelho, verde, cor de rosa, a cor que você quiser, tá bom? E como que a gente faz para conseguir essas cores? Laranja, o rosa, o roxo, vocês se lembram? Nós precisamos misturar, misturar o azul com o vermelho, vai ficar roxo. Misturando o azul, para ficar verde, o azul com o amarelo, não é? E para fazer o laranja, o que cor a gente precisa? O vermelho com o amarelo. Olha só, depois que vocês pintarem bem bonito o rolinho, nós vamos precisar de papel colorido para fazer as asas. Tia Najara vai usar esse aqui, ó, o rolinho amarelo, tá bom? Vou fazer uma borboleta amarela. Vou precisar de folha colorida. Como o corpinho da minha borboleta é amarelo, eu vou fazer com a folha amarela, mas vocês podem fazer com a cor que vocês fizeram, tá bom? Vamos virar assim a nossa folha, dobrar ao meio. E fazer dois corações. Ó, um coração e depois a gente vai abrir a folha e vamos virar dois corações. Vou mostrar para vocês. Vou mostrar. Olha só. Viu meu coração? Agora é só a gente abrir e... Asas de borboleta. As asas da borboleta são bem coloridas, então vocês podem enfeitar do jeitinho que vocês quiserem. Podem pintar, podem colar pedacinho rasgado de papel, tá bom? A Tiana Jara vai usar formas geométricas para pintar, para colorir as asas da minha borboleta, tá bom? Vou usar formas geométricas que eu já cortei, ó. Vamos ver que forma geométrica é essa. Tem quatro lados iguais. É o quadrado. E tem essa daqui, ó, que não tem nenhum lado. É o círculo. Tem esse aqui também, olha só. Que tem só três lados iguais. Três lados. É o triângulo. Muito bem. E agora? Está faltando um. Quem lembra qual está faltando? É o retângulo. Olha só. Ele tem quatro lados, mas não são iguais. Tem dois lados maiores e dois menores. Vou colar bem colorido nas minhas asinhas de borboleta, tá bom? Vamos lá? Como a Tiana Jara já falou, vocês podem colocar papel picado, bolinhas de papel, amassados, tá bom? Pode fazer do jeitinho que vocês quiserem. E usar a imaginação para deixar a sua borboleta bem legal, tá bom? Estou colocando todas as cores na minha borboleta. Quero que ela fique bem bonita. Vou colocar um triângulo. Um quadrado. Vou colocar mais um quadrado. Um quadrado cor-de-rosa. E um círculo cor-de-rosa. Será que vai ficar bonito? Será? Vamos ver. Está faltando um retângulo. E mais um círculo aqui. Olha só como ficou as asinhas da minha borboleta. Olha que linda. Que ficou toda colorida. Com formas geométricas. Agora eu vou colar aqui. Olha só como vai ficar. Minha borboleta colorida. Olha que linda. Agora é só fazer o rostinho. Faça os olhinhos, a boca, tá bom? Vou fazer a anteninha dela. Vou usar papel rasgado para fazer a anteninha. Olha só. Ah, que linda que ela ficou. Agora com vocês, tá bom? Pode fazer uma borboleta bem bonita, bem colorida, do jeitinho de vocês. Tira uma foto e manda para cá. Tá bom? Tchau.